Seja bem-vindo ao Programa Nacional de Democratização ao Acesso às Escolas e Carreiras Militares da Força Pré-Militar Brasileira. Este programa é para rapazes e moças de 6 a 23 anos de idade que tenham o sonho de ingressar em uma escola ou carreira militar. Já foi comprovado que as escolas militares oferecem o melhor ensino do país, tanto pela excelente estrutura física, corpo docente qualificado, como também pela segurança que é oferecida aos alunos e professores. Conheça agora as possibilidades de ingresso às escolas militares. Exército Brasileiro O Exército Brasileiro possui colégios militares espalhados em diversos pontos do país. Todos os anos são oferecidas vagas para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano e o ensino médio do 1º ao 3º ano. A modalidade de ensino é a convencional, onde os alunos continuam morando com a sua família, comparecendo diariamente para as aulas. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Como são instituições estaduais, as características variam de um estado para o outro, mas em geral são oferecidas vagas para o ensino fundamental e médio nos mesmos moldes dos colégios militares do Exército. Escola Cívico-Militar O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foi implantado em mais de 50 cidades em 2020, devendo triplicar este número nos próximos dois anos. Um dos pontos fortes é que o programa está sendo implantado nas comunidades que mais carece em educação e segurança. Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira Estas duas instituições oferecem anualmente dezenas de vagas para o ensino médio militar, tanto no Colégio Naval como na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Os alunos estudarão do 1º ao 3º ano em regime de internato, podendo retornar para casa somente aos finais de semana. Como alunos militares, terão direito a uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 1.500, além de outros benefícios como alimentação, moradia, assistência médica, assistência odontológica, fardamento e o melhor de tudo, oportunidade de ingressar automaticamente na carreira de oficial, com o salário inicial que passa dos R$ 7 mil. Clique no botão abaixo para saber como funcionará este programa em sua cidade. Clique no botão abaixo para saber como funcionará este programa em sua cidade.